Deus os abençoe a todos, amém? Quero ser boca de Deus pra você que tá entrando aí. Glórias a Deus. Deus me deu uma direção aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo para você. Você que veio aqui buscar uma resposta do trono de Deus. Você pode dizer nessa live aí, você que tá entrando, toda honra, toda glória seja a dar o nome de Jesus. Você pode responder aí e dizer a glória de Jesus, amém? O pastor Diego não faz nada, mas Jesus faz tudo. Ei, que é minha sóbria, derébia, canta, aleluia. Aleluia, é, irmão, Jesus faz tudo. E Deus, ele está dizendo para alguém que entrou aqui, meu Deus, é forte. Você que entrou aí pedindo resposta de Deus. O Espírito de Deus tá falando pra alguém aqui, é muito forte, irmão. O que Deus está me entregando aqui. O Senhor está dizendo pra uma vida que entrou aqui, eu sou. Olha só, você que entrou aí, Deus está dizendo pra alguém, que prepara o caminho diante de vós. Não estejais ansiosos o que vai acontecer, o que vai proceder. Porque Deus está dizendo pra alguém aqui, eu já preparei o caminho. Aleluia, eu estava aqui pedindo uma direção de Deus, irmãos, antes de começar essa live. E eu pedi pro Espírito Santo, fala comigo, Jesus. Porque eu, sem o Senhor, não faço nada, eu não falo nada. Eu não falo nada, Deus. Quem me assume, né, isso é meu Deus, é muito forte. Jesus sem ti, eu não falo nada, eu não prego. Eu não tenho inspiração. Então eu preciso do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, uma palavra tão linda, tão linda. O Espírito de Deus falou assim pra mim, diga que eu estou preparando. Meu Deus, é muito forte. Aleluia, declara, Deus está preparando. Um caminho pra mim passar, pra eu passar. É, olha aí. Deus está falando com alguém. Deus está dizendo. Estou eu preparando o caminho nesse lugar aí, ó. Deque me assube. A qual você vai passar. Vai. Vai passar. Vai agradecer pelo que Deus vai fazer nesse lugar. O caminho. Deus está dizendo pra alguém que entrou aqui. Pastor, é confirmação. Tu não pediu pra Deus bradar? Tu não pediu pra Deus falar? O Espírito Santo, ele está falando com alguém aqui. E ele está dizendo. Estou eu preparando o caminho. Que vai alegrar o teu coração. Vai alegrar a tua história nesse lugar aí, hein. Deque me assobre. E vai ter testemunho. Deus está dizendo causas de pessoas aqui. Que está pedindo resposta para resolver. É forte o mistério, irmão. E Deus está dizendo. Diga que eu já estou na frente. Para resolver. Aleluia, glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus está dizendo. Não andeis. Não ficais inquieto, preocupado com o que vai acontecer. Meu Deus, é muito forte. Não é pra você ficar preocupada. Não é pra você ficar preocupado. Porque Deus está dizendo. Eu já estou na frente resolvendo tudo. Até que me assupe. Oh, aleluia. O Senhor te trouxe aqui. Para falar. E o poder da palavra tem poder. Deus está dizendo. Tem alguém aqui hoje. Saindo de posse de libertação. Dequerme no brefá. Tem alguém hoje saindo daqui. De um suprimento do céu. E através do poder da palavra. Você vai dar testemunho nesse lugar, viu. Vai dar um testemunho. E o Senhor falou pra mim assim. É mistério, irmão. Tem que falar o que Deus manda. Não é? Se a gente falar o que a gente quer, não adianta. Não sai bonito. Só sai lindo. É do jeito de Deus. Não é do meu jeito. É do jeito de Deus. Nem do teu jeito. Nem do meu jeito. É do jeito de Deus. Quer me assobre entre comandário. Eita, é forte. E Deus me trouxe aqui. Para entregar um versículo bíblico. Você que está entrando aí. Seja bem-vindo. Deixe o seu joinha. E se inscreva. E deixe o seu joinha. Compartilhe. Empurra para frente. Assim o YouTube vai entender. Que esse conteúdo é interessante. Ele vai compartilhar. Eu quero deixar uma mensagem bíblica. Para você aqui. No livro de Mateus, irmãos. Olha que coisa linda. No livro de Mateus. Capítulo 6. E versículo 25. Isso é uma palavra da boca de Deus para você. Da boca do céu. Olha só que mistério. O mistério é profundo. Tequemias. Deus derreve. Assim é Espírito de Deus. Meu Deus. Tequemias. O Senhor falou para mim aqui agora. Diga que eu estou desenrolando. Um mistério. É forte, irmão. Olha a revelação que Deus está me dando. Fala que nessa live de hoje. Estou eu. Desenrolando. Há um mistério nessa live hoje. E Deus está falando para alguém. Vou eu desenrolar. E tu vai ver o que eu vou fazer. Dequemias subia. Tu vai entender os mistérios. Tu vai entender o porquê. Tu vai entender muita situação aí. Teu hino assim. Há um mistério na igreja. Há um silêncio de oração. Eu vejo anjos passeando. Com sua espada em suas mãos. Com sua espada em suas mãos. Eu vejo anjos passeando. Com sua espada de poder. É os mensageiros do Senhor. Chegou aqui para responder. Deus vivo. Deus vivo. Oh, Deus vivo. Torna tudo novo. E abençoa o povo. Que confia em ti. Deus vivo. Oh, Deus vivo. Quem é salvo sente. Seu amor presente. Ele está aqui. Há um mistério nessa live. Há um trabalho de oração. Até que a soma e a neva sai. E Deus visita cada irmão. Nos nossos olhos vai descer lágrima. Porque você vai ver Deus operar. O nosso Deus está aqui. Seu santo nome é Jeová. Declara aí. O Deus vivo está aqui. Declara aí. Dê legalidade para que essa palavra profeta se cumpra na tua vida. Olha só. É mistério. Deus está desenrolando algo aqui. Mateus capítulo 6 e versículo 25. Portanto eu digo. Jesus falando. Não se preocupem. Com a sua própria vida. Com o ar que comer ou beber. Nem com seu próprio corpo. Quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida. E o corpo mais importante que a roupa. Olha que coisa linda que o Espírito Santo está falando para você. Observa as aves do céu. Que não semeia. Nem colhe. Nem armazena em celeiros. Contudo o Pai Celestial alimenta. Não tem vós mais valor do que elas. Quem de vós por mais que se preocupe. Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Deus está dizendo. Porque você está se preocupando à toa. Eita. É mistério. É revolício. Deus está dizendo. Está se preocupando à toa. Jesus te trouxe aqui para te dizer para você. Que não é do jeito que você está pensando. Não é do jeito que o inimigo está buzinando na tua mente e no teu cérebro. O Senhor está dizendo que tem pessoas aqui. Nem terminou o ano. Já está maquinando como é que vai ser o ano que vem. Já está preocupado. Já está preocupada. Deus está dizendo a paz. Rouba de ti. É tomado a paz de ti. Mas Deus me trouxe aqui para profetizar para a tua vida. É uma confirmação. O Senhor está dizendo que te aquieta. Porque é diante de ti. Você que entrou nesse vídeo. Você não entrou por um acaso não. Você veio aqui porque o Espírito de Deus te trouxe. Não te preocupa. Porque eu vou fazer uma surpresa. Viu? Ergue-me na priassúpia. Olha para cá. Deus manda dizer para alguém que entrou nesse vídeo. Alguém que está me assistindo. Vou eu fazer uma surpresa. E não vai demorar. Declara aí nos comentários. Não vai demorar a surpresa que Deus vai fazer na minha vida. Ergue a sombra. Ei, me inubifá. Diorgue, me inubifá. Meu Deus. Deus vai fazer uma surpresa. Eu quero profetizar na vida de alguém que entrou aqui. Debaixo da autoridade. O céu desceu aqui. Deus está mandando um anjo. Dequem e assubia. O Espírito Santo está aqui na live. E ele manda te dizer. Sou eu, Deus. Que eu trabalho. Quando você acha que eu não estou trabalhando. Eu vou agir no tempo. O relógio é meu. Dequem e a inergue. Sobre come. Pá. Dequem e assubia. Ó. Vai ter. Palma de vitória nesse lugar aí. Tu não pediu para Deus falar? Você vai escutar. A notícia. Canta. Canta. Tu nos derergue. Nos decometé. Nos jorgue da terra. Meu Deus. Porque eu vou bater palma aí. Alguém vai ouvir a palma. Não é palma da derrota não. Olha para cá. Deus trouxe para falar contigo. Não é palma da derrota não. Não. Entre-me que é fácil. Sou eu, Deus, que vou trabalhar no sopro do vento. Vou fazer assim, ó. Jesus, o que é isso, Pai? É mistério demais. Aleluia. E glória a Deus por isso. Eu vejo algo se movimentando. É. Se você veio aqui porque o Espírito de Deus te trouxe força. Para estar aqui. Eu vejo Jesus fazendo assim, ó. Deus dando um. Eu vejo o Espírito Santo. Eu vejo Deus soprando. Rebuliço aí. De que me assome. De uma forma que ninguém vai entender. Deus vai agir de uma forma. A qual o homem da terra não se explica. E não é para se explicar mesmo. Coisa do céu, ninguém explica. Só acredita. Hum? É. Alguém vai ter que ser obrigado a acreditar no que derregue. Eu vejo. Deus está dizendo, eu sou correio na terra. Entra. Nem sei porque que eu estou falando. Mas Deus sabe. Eu sou correio na terra. Meu Deus. Dai de cova. Sui de que menécia. Eu tenho anjo para mandar na porta de alguém. Para levar a providência ao presente. Eu tenho o meu anjo. É. Que fácil. Sui. Meu Deus. Eu estou toda empiado, irmão. Deus está dizendo. Tão certo como vivo o Senhor. Vou trabalhar nos mistérios. Entre o mistério. Sou reboliço. Vou bater palma da vitória. Alguém vai escutar o barulho da palma da vitória. Na palma da tua casa. Porque Deus é Deus. Deus está dizendo para alguém que entrou nessa live. Eu não erro o endereço da tua casa não, viu? Eu não erro o endereço da tua história não. O que é teu é teu. Vem para a palma da tua mão. Deus está dizendo. Não se preocupa. Não se preocupa. O comando é meu. O domínio é meu. Ter gui va sobe comandai. Deus manda dizer para alguém que tu não pediu resposta. Olha que o Espírito de Deus está falando para mim aqui. Vidas que estão entrando nessa live. Deus está falando para com você assim. Palavras que você escutou aí nesse lugar. É. Ouça. A voz do Senhor falando para contigo. Palavras que você escutou nesse rebuliço aí. Que não são verdades e não são verdadeiras. Você que está entrando aí. É mistério. Palavras que não são verdadeiras. Palavras que não são verdadeiras. Coisa de hergminubrefá. Que não é da boca de Deus. Não. Não foi o Senhor. Palavras negativas. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer. Quem escreve o papel da tua história sou eu. É o Senhor dos Exércitos. Quem determina. É o Senhor. Tem que me assobrar. O martelo de Deus está para cima. Para bater uma sentença. Para alguém cantar. E glorificar o nome do Senhor. Tem muitas vidas que entrou aqui. Está necessitado. Carente. De uma necessidade. Hoje eu recebi muitos testemunhos. E também eu vi causas de pessoas que estão sofrendo. Eu falei. Meu Deus. É muito mais sério do que a gente pensa essa live. O povo acha que a gente está brincando. O céu é tão real que você nem imagina. Uma vida com Deus é tão séria. Irmãos. Você está entendendo? É tão sério. Uma pessoa que está aí do outro lado. Passando por um problema. Uma dificuldade. Hum. E o vaso tem que estar em pé. Para poder falar. O que Deus manda. Deus está dizendo? Eu não falo de qualquer maneira. Ai. Estou todo arrepiado. Deus diz assim para Ezequiel. Ezequiel. Põe-te em pé. Eu quero falar contigo. Deus não fala de qualquer maneira não. Tem que estar no... Entra-se nos que reme a solta. Tem que estar na posição para Deus falar. Hum. Aleluia. Glorificado. Seja o nome do Senhor. Quanto mais é dado, mais é cobrado. E eu sei a responsabilidade disso daqui. A coisa é séria. Canta tu. E Deus está falando para alguém aqui. Diga que eu estou trabalhando. Vou surpreender. Vou arrancar uma amargura que está no coração da alma de alguém. Que foi quebrado. Eu vou falar uma coisa aqui de Deus. É forte, minha gente. O Espírito de Deus está dizendo. Deus está dizendo. Eu gosto do humilhado, viu? Eu gosto do humilhado. Tem gente que entrou nessa live aqui, ó. As humilhações têm sido grandes. Meu Deus, é muito forte. É muito grande as afrontas, humilhação nesse lugar. Mas Deus está dizendo. Eu vou exaltar. De calabar. O inferno está buzinando, dizendo assim. Você não tem direito de receber a bênção. Você não tem direito de receber a providência. Está repreendido no nome de Jesus. O Senhor me trouxe aqui para te dizer. Vai ter uma exaltação por direito na palma da tua mão. Porque quem determina, quem manda, é Deus. E Deus está dizendo. Eu estou no controle. E a perplexidade de Deus vai bater na porta da tua causa. Vai. Eu sou entre os derguei a sobrecomandar. E assim diz o Senhor para alguém que entrou aqui, ó. Vou eu levantar alguém nesse lugar. Tu não pediu para Deus? Tu não pediu para e senta. Não sai desta live, não. Deus está dizendo. Eu vou levantar o meu mensageiro. Canta tu. Eu vou levantar o meu mensageiro nesse lugar. Eu sou Deus que dê calabar maçuz. Vou levantar gente para te favorecer. Nesse lugar e vai trazer aí um benefício. Da parte do Senhor na porta da tua casa. Declara aí. Vai ser na porta da tua casa. Declara os comentários. Vai ser na porta da minha casa. Você vai se admirar. Deus está dizendo aquilo que está parado. Ei, você que entrou aí. Aquilo que está parado, Deus está dando andamento hoje. Deus está dando andamento. Ele está dizendo. Eu sou movimento, ó. Ergue-me no brefácio. Que me no brefácio. É. Sou movimento. Tem gente que não vai entender. Deus está dizendo. Eu sou assim, ó. Eu vou para lá. Te leve. Faço assim. Canta tu na terra. Tu que entra no reque. Que me assusta. Ai, meu Deus do céu. Que live é essa, Jeová? Vou fazer assim contigo. Eu te levo. Trago. Assopro. Tu vem, tu vai. Tu corre. Tu nem percebe. E a vitória chega. Né, Ergue-me. Assopre-á. Tem gente que está desorganizada. Desorganizada. E preocupa. Eita, Jesus. É muito forte. É forte o mistério. Tem gente aqui que quer tomar decisões sendo que você mesmo não consegue se locomover. Você pode até se locomover. Mas que adianta. Não resolve nada. É mistério. Mas Deus está dizendo. Eu vou entrar na cena. Eu vou entrar na história. Eu sou Deus. Dergue. Minha sominência. É. Você que entrou aí. Papai te trouxe nessa live. Para falar para você. Eu vou entrar. Parece que está tudo complicado. Mas Deus está dizendo. Eu complico. Depois explico porque compliquei. Hum. Jesus. E não andeis preocupado com o dia da manhã. Ele está dizendo. Eu sou a saúde. Eu sou o remédio. Eu sou o doutor. Eu sou o professor. Você está entendendo? Jesus. Ele é tudo. Ele é tudo. O inimigo quer abater a tua fé. Mas ele não vai. Quer me assopre. Como a saia. E o Senhor está dizendo assim. Satanás não vai pôr mordaça na tua boca. Olha para cá. Deus está falando contigo. Deus está dizendo. Porque Deus vai dar uma girada. A chave que vira a tua história está na palma da mão do Senhor. Está na palma da mão de Deus. E Jesus. Ele está bem claro aqui. Hã? Deus está dizendo. Eu vou descer um decreto. De quem me assome nem certo. Vou descer um decreto. Pela fé de alguém. É mistério. Deus está abradando aqui. Tem alguém do outro lado aí falando. Jesus. Usa o teu servo. Jesus usa. Brada mais forte. Ele está dizendo. Eu brado. Canta. Alay. Deco. Massume. Andarebia. Canta. Alamassai. Olha. Meu Deus. É muito forte. Calessol. Ediônia. Meu Deus. Ele está dizendo. Está aqui naquele homem. Senhor. Basta uma palavra a tu. Meu criado. Sarará. Deus vai quebrar um protocolo aí, viu? Deus vai quebrar um protocolo. Eita. É mistério na terra. É. Há uma batalha espiritual nessa live hoje. Olha para cá. Deus te trouxe aqui. Há uma guerra espiritual. Mas a guerra é vencida pelo sangue de Jesus. Eita. Adergue-me a sobra. É como a nuvem a paz. Papai. Manda dizer para alguém aqui. Eu sou. E Deus está dizendo. Grande a tua fé. Nunca vi fetar um grande Israel. Vai por esta palavra. O criado está curado. Sarado. Deus está entrando dentro da casa de alguém hoje. Por uma palavra. Deus está dando a ordem. Está repreendendo. As mãos de Deus. Está sendo estendido aqui agora. Você que está entrando nessa live aí. Deus está dizendo. Estou eu estendendo as minhas mãos. ao teu favor. Para quebrar toda sentença. Todo julgo do diabo. Todo peço. Ai, te cala, maçúria. Eu sou o que falo na terra. Estou eu no comando. Estou fechando a boca do diabo. Hoje. De Deus está. Tu vai ver resultado. Tem um som de cura. Tem um mistério. Tem uma fé. E o Senhor está dizendo. Eu vou trabalhar na rapidez. Tu não pediu para Deus falar? Ei, homem de Deus. Ei, mulher de Deus. Eu vou soprar. Né? E a sobra é como uma fada. Entre comigo nesse. Alguém vai se assustar com o que eu vou fazer. Ei, vai. Vai ser no sopro. Vai. Vai ser no sopro. Nos dê como no biafá. Vai ser no sopro aí. Hã? Deus está dizendo. Diga que eu vou. Eu sou um mensageiro. Eu vou levantar alguém. Você vai escutar o barulho da vitória. E a palma da vitória na porta da tua casa. Vai. Deus vai estar dizendo. Eu vou bater na porta da tua casa. Guarde isso. Porque isso vai se cumprir. Vai se cumprir. Você vai dar um testemunho. É, o senhor diz assim. Diga. Meu Deus, é forte. Que eu sou o senhor por esses dias. Que eu vou surpreender. Vou quebrar as cadeias. Meu Deus do céu. Deus está me dando mistério aqui. Hã? O inimigo tem falado pra você dessa maneira. Está falando assim. Está vendo? Ali tem os meus secretários. Ah, é? É mistério. Meu Deus. Eu estou todo arrepiado. O adversário da tua alma falando assim. Ali eu tenho os meus secretários. Quem é você? A gente não é nada mesmo, né? Não é nada não. Mas o nosso Deus é grande. Bota aí. Deus é grande. O inimigo fala assim. Ué, como é que você quer ir lá? Quer fazer? Quer comandar? Lá tem os meus secretários. Aqui você não pisa. Aqui você não rela. Aqui você não escreve. Aqui você não faz nada. Deus está dizendo. Não está te afrontando, não. Não está te afrontando. Ei, minha sou. Meu Deus. Ô, general de batalha. Meu Deus. Deus é santo. Deus está dizendo. Tem alguém brincando com fogo. E vai sair queimado. Ter rei, minha sou. Jesus manda dizer pra alguém que entrou aqui. Alguém diz assim. Não escreve, não faz nada. Deus está dizendo. O diabo está dizendo que ele tem os seus adébitos. Deus está dizendo. Eu tenho os meus mensageiros. Eu tenho os meus. Para se levantar nesse lugar. Olha tu que entra nesse mistério aí. Deus está dizendo. Eu tenho os meus representantes. E quando ele se levanta. O diabo corre as léguas. Deus vai pegar uma situação. Deus vai pegar o indivíduo. O adversário da tua alma. E Deus está dizendo assim. Eu vou descer a minha espada. Deque a minha súbia. E vou dizer que a coisa é séria. Deus está me dando uma situação. Aí Jesus me dá força pra falar. Deus está dizendo. Fica tu calmo. Deque a minha súbia. Tem gente que está tocando. Aonde não deve estar tocando. Eu já avisei. Deus está dizendo. Fica em paz. Fica tu na relva. Fica tu na relva. Meu Deus do céu. O Senhor está dizendo. Deus está falando aqui. Tem pessoas aqui que estão sofrendo. E é o que eu estou falando aqui. Deus está dizendo. São situações que não estão aqui. É contigo. Mas não é com você. A pessoa é contigo. Mas não é com você. Não é não. É você que é sofrendo esse tipo de desataque. E Deus está dizendo pra alguém aqui. Eu sou Deus. E Deus está dizendo. Ninguém toca nos meus. E ninguém toca na minha obra. Tu vai ver. Resultado. Ninguém toca. É melhor você tacar uma pedra na caixa de marimbondo. Do que tocar nas coisas do céu. E Jesus nos derregue. E me assube. E está dizendo aqui. Te aquieta. Alguém diz assim. Aqui você não escreve. Aqui você não faz. Quem é que disse que manda? A terra é de Deus. Quem faz a terra é Deus. Quem comanda a terra é Deus. Tudo isso aqui é dele. Eu sou dele. Essa live é dele. E você é dele. Satanás vai passar vergonha. Viu? Vai passar vergonha. E quem está dando lado pra ele também. Deus está dizendo pra você. Que entrou aí. Eu vou fazer o diabo passar vergonha. Pra saber que eu sou Deus. Deus. Dê cala a maçã. Papai está falando contigo aqui. Está o teu coração. Eu vou entrar na cena. Vou falar por você. Vou escrever por você. Vou movimentar por você. Ouve aí. Ergue-me. Assuma. Tem alguém que está aqui. O Espírito de Deus me fala pra mim. Você que entrou e está me assistindo. Deus te trouxe nessa live. Senta e ouve. Papai está falando pra você assim. Abre a tua mão. Porque Deus está entregando uma ferramenta hoje. É uma ferramenta. Uma espada viva. Do céu para cortar. Essas potestades principais. Que tem se levantado contra ti. E Deus está dizendo. Não se preocupa. Porque eu sou. Dê cala a maçã. Não se preocupa. Eu trabalho na terra. Ai, Deus está dizendo. Eu vou trabalhar no tempo. No relógio. Eu vou quebrar a cadeia desse lugar aí. Tem alguém que vai ser solto. Vai ser solta. Pra você glorificar. Pra você cantar. Porque Deus está dizendo. Eu não saí da terra. Não saí da terra. Eu não saí da terra. Eu que comandou. Ergue-me a sobre. Que me assupia. Alá e te coma na gente que está aqui. Deus está vendo o teu peso. A prova tem sido grande sobre a tua vida. Sobre o teu corpo. Sobre a tua saúde. Satanás tem tacado a tua saúde. E Deus te trouxe. Meu Deus. Será comigo e é contigo. Tem tacado a tua saúde. Por causa de tanta prova. Passando coisas desnecessárias. Mas Deus vai entrar na cena. Vai quebrar a sentença. Tensa. Ai, de que me assume. Eu vejo um aço. De que me assume. Tem um aço sendo quebrado hoje. Entre comércia. Deus está me dando mistério aqui. Eu vou falar. Olha aqui. Você que entra. Está aí. Ligado no mistério. Está na batalha. Eu vejo como se fosse um cubo de aço de ferro. Para furar aquele troço. Acho que nem bico de furadeira é furar. Canta tu nerega somenência. Derebe afá. Te que me assume nubre. Mas Jesus disse. É um cubo de aço. Eu nem sei porque Deus está mostrando isso. Mas ele é mistério. Tem vaso aqui que está entendendo o rebuliço. Eita. Há poder no sangue de Jesus. Deus está dizendo. Eu vou quebrar no meio. Eu vou despedaçar. Eu vou mostrar. Que não tem porta de bronze. Não tem cadeado. Nem cadeia. E não tem nada. O inimigo da tua alma estava tramando algo contra ti. Contra as tuas derreves e aço da tua casa. Meu Deus do céu. Satanás falou assim. Eu vou pôr fulano na cadeira de roda. Olha o que Deus está me dando aqui, irmão. Mas Deus está dizendo. Há poder no sangue. Mas não vai mesmo. Está repreendido no nome de Jesus. Está cancelado. Anulado. Quebrado. Repreendido pelo poder de Deus. O Senhor te trouxe aqui. Para garantir vitória. É ver de vitória, minha amada. Ver de vitória, meu amado. Oh! Alay! Deco! Massu! Mianda! Arábia! Cano! Talamai! Meu Deus! E o Senhor está dizendo. Eu estou desfazendo. Te trouxe aqui. Porque hoje é uma live que Deus está dizendo. Eu não sou preocupação. Não decala massúria. Eu não sou preocupação. Eu estou contemplando a humilhação nesse lugar. Eu estou contemplando tudo. Eu vejo tudo. Eu vou descer. Meu Deus do céu. Eu vou descer na terra. E Deus está dizendo. Eu vou tirar alguém da humilhação. Do opróbrio. Estou eu preparando um caminho. A qual você vai cantar. Vai ser caminho de alegria. Caminho de vitória nesse lugar. Declara aí. Eu recebo o caminho da vitória. Deus está preparando o caminho. Vai colocar. É um anjo do teu lado. Para te encaminhar. Para guardar. Para livrar. Para repreender. Deus está te dando sabedoria. Diga aí. Declara nos comentários. Eu tomo posse. Eu recebo. Estou eu preparando o caminho diante de vós. A qual o Senhor será contigo. Não se preocupa. Não olha para a direita. Nem para a esquerda. Alguém vem aqui. Buscar uma resposta do trono de Deus. E Deus manda te dizer. Te aquieta. Eu sou batalha. Eu entro na senda. Eu estou escrevendo hoje. Meu Deus. Rebe a súpia. Deus me mostra alguém aqui. Deus está me dando um mistério. Eu vou falar. Os irmãos que estão aqui pelo Facebook. Corre para o YouTube, irmão. Corre. Estamos ao vivo aqui. Amém? Hoje o Espírito de Deus me ortogou. Eu vou fazer uma oração. Poderosa. Corre para o YouTube. Pesquisa lá. Pastor Diego França. Vem, irmão. Não rejeite o chamado Espírito de Deus. Irmãos, olha só. Meu Deus. Eu vou falar o mistério aqui. Deus está me dando um negócio aqui. É muito forte. É profundo. Aleluia. Olha só, irmão. Presta a tua atenção. Pai, cobre-me com o teu sangue. Deus está falando para alguém que entrou aqui nessa live. É como se fosse algo macabro. Sem falar essa palavra direito, não. Algo macabro. Eu vejo como se fosse algo que foi feito. Algo que foi escrito. É como se fosse uns... Eu não sei por que o Espírito de Deus. É como se fosse algo que é difícil você retirar. Olha para cá, você que está entrando aí. Deus está falando com terra aqui. Com vaso. Foi feito algo. Eu não sei se isso foi no mundo espiritual ou físico. Mas Deus está dizendo que hoje Ele está dando um acabo nisso. É algo como se fosse... Deixa eu te dar um exemplo para você entender a revelação do Espírito. Deus é lindo, né, irmão? Eita, como não amar um Jesus desse? Quando você faz uma marca no teu corpo, uma tatuagem... Olha a revelação que Deus está me dando. Para você depois tirar aquela tatuagem, custa muito caro. Não é? E mesmo assim você vai lá... Eu já vi vídeos para tentar apagar aquele raio. Deus me defenda. A pessoa sofre. Passa por uns processos. Para poder desmanchar o reme e assumir, né? É. Nos decomenubre, fá. Ai. Meu Deus, eu estou todo arrepiado. É difícil. Porque tem que apagar todas as vezes e... Aqueles leis lá. Não sei se você já viu o procedimento. Para arrancar aquilo, porque aquilo penetrou. Entrou. Entendes tu, Rebuliço? E glória a Deus, porque você está nessa live. Porque o Espírito de Deus está dizendo... Diga para alguém que hoje aquilo... O que o inferno disse que fez... Satanás disse assim, ó. Ah, agora eu quero ver. Desmanchar. Agora eu quero ver. Desfazer. A marca que eu botei. Hum. Terré. Que menubre. No céu existe cada coisa. Aleluia. Glória a Deus. E Deus está dizendo... É algo macabro que estava decretado. Carimbado. E disse, não sai, acabou. E Deus está dizendo... Pois quem dá a última palavra sou eu. Deus está dizendo... Ninguém passa por cima de Deus. Alguém passa por cima de Jesus? Passa por cima de mim? Passa por cima de você? Passa por cima de todo mundo? Eu quero ver passar por cima de Deus. Ninguém passa. Ninguém passa. E o Senhor está falando para alguém. Então, estou eu desfazendo hoje. Esse algo macabro. É como se fosse algo escrito. De que é minha suminência. E isso ia ficar para marcar. Ia ficar na lembrança. Olha, presta atenção. Aí depois fala... Deus não fala. Deus fala assim. Deus fala assim. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu sei o preço que eu pago. Para estar aqui. Deus fala assim. É, me come energia sua. Deus fala. E Ele vai continuar falando. E Deus está dizendo algo que era para registrar. Para marcar. E alguém olhar e ficar tacando o teu passado na tua cara. Mas o sangue de Jesus tem poder. E esse sangue. Que apaga todo o pecado. Toda a condenação. Todo o julgo. Todo o principado. Toda a potestade. Toda a acusação contra a tua vida. Deus manda te dizer. Que é minha suminência. Toda a assinatura do inferno. Que veio proposto contra a tua vida. Todo o laço do passarinheiro. Toda a peste perniciosa. Deus está botando para o terra. Agora e você diz de também. Deus está quebrando o jugo do diabo. O fardo pesado. Deus está atinando o fardo leve. Hoje. De que é leve a súbia. A Bíblia diz. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Deus está jogando para o terra. Está atirando das suas costas. Tudo que é desnecessário. Está saindo. Declara. Está saindo os desnecessários. Está saindo da minha vida. Declara os comentários. Está saindo da minha casa. Está saindo os meus projetos. Está saindo. Deus está dizendo. Eu estou apagando toda a sinatura do inferno. Toda coisa macabra. Há poder no sangue de Jesus. Eu vou mostrar que eu sou poder. E vou fazer assim. Vou soprar. E vai sumir. Dergue-me no brifão. Meu Deus. O que é isso? Entra tu nos decoma súbia. Vou soprar e vou jogar ponteia. Todo vento contrário. Toda labuta. Toda prova. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui. Está chegando aí o novo tempo. Ei, mulher de Deus. Ei, oh Deus. Está chegando um novo tempo na tua vida hoje. Sabe por que o inferno tem lutado? Sabe por que o inferno tem investido? Sabe por que as manifestações do inimigo desse lugar? Deus me trouxe aqui para trazer uma resposta para alguém. Você não está ficando louca, não. Você não está ficando louco, não. Deus está falando assim para você. Escuta, senta. Não sai desta live. Papai está falando assim com você. Sabe por que? Muitas manifestações nesse lugar. Tem gente que está aqui entendendo o que eu estou falando. Quando é uma coisa, não é outra. Quando é um raio, é outro. É. Quando o inimigo não pega, um pega o outro. Que me assubia. Ter que me nuca. Bate panela. Usa não sei quem. O levante vem para lá e para cá. Daqui a pouco o diabo quer buzinar na tua cabeça. Terra! Sabe por que? Porque está fazendo efeito. A treva está incomodada. É mistério. E tem que ficar incomodada. Canta tu nos degue. É minha suminência. Nos derregue. É sobre da terra. Eita. Canta tu. Eita. Tem gente que fala. Pastor, você não está entendendo. Parece que eu estou buscando a Deus. Agora que o negócio não virou do avesso. Não virou não, minha filha. Ei, homem de Deus. Agora é a hora da tua vitória. Você não está vendo? Está um alvoroço. Pastor, agora que eu alvoro o suco da glória. Se não tivesse nada alvoroçado, está errado. Então o inimigo está de... Sabe por quê? Está que nem faraó. O faraó não aceita que perdeu. O faraó não aceita de jeito nenhum. Não. Ele não aceita. Ele não aceita. Mas ele não tem que aceitar. Ele vai ter que engolir. E se ele não engolir, Deus passa por cima dele. Canta. Aleluia. Olha aí o que eu estou fazendo aqui nessa live. Meu Deus do céu. Olha o meu movimento, ó. Por mais que você está aí do outro lado, não está sentindo nada. Não está vendo nada. Deus está dizendo, eu estou trabalhando. E diga que eu sou. E não mudo de nome. Canta tu. De que me assura. E Deus está dizendo, tem gente aqui que a luta está grande. A prova está grande. Você acha que Deus não está agindo. Deus está dizendo, eu vim aqui para contar outra versão. E a versão é do céu. Não é do diabo, não. Deus está dizendo, sou eu que estou agindo. Porque é onde a luz chega, as trevas ficam incomodadas. Deus está dizendo, eu vou denunciar o mal. Ai meu Deus do céu, é forte. Deca lá, maço. Deus manda dizer para alguém. Eu vou mostrar nesse lugar aí, ó. Coisas ocultas. Coisas escondidas. Vou revelar e vamos colocar de passo nos teus olhos. Eu não vou deixar você envergonhado. Envergonhada, confundido. Deus manda dizer para alguém que está aqui. Vou eu revelar tudo. Vou mostrar. Eu vou pegar você pelo braço. Pegarei pelas mãos de calamar. Vou eu levar você no lugar certinho. Vou quebrar a cadeia. Deus está dizendo, eu vou jogar para o terra. Tudo que está escondido, o inimigo não vai fazer ninho, não. Não vai fazer ninho. Eu vou fazer viatona. Eu vou decalar, maço. Eu vou dar ordem a serpente e picar. Para que tu saiba que eu sou comando. Meu Deus. O Senhor está falando. Homem de Deus. Mulher de Deus. Fique em paz. Eu vou revelar. Eu vou mostrar. Não vou deixar você envergonhado e confundido. Não ocultarei a minha face diante de vós. Falarei. Eu não falo com o morto. Eu falo com o vivo. De calar, maço. Porque eu sou o Deus vivo. Eu declarei. O Deus vivo está falando comigo. O Deus vivo. Ele está dizendo. Eu vou descer espada. Vou mostrar. Vou quebrar. De calar, maço. Deus me deu duas situações aqui. A coisa é séria. Pastor, você já falou isso. Eu estou falando. Porque não aconteceu. E vai acontecer. Deus vai levar em cima. Deus vai levar você em cima. Você prefere o ninho armado? Ou o ninho desfeito? Você prefere o ninho vuruçado? Ou o ninho desfeito? Hum? Isso é confirmação. Deus está falando para alguém aqui. Confirmação. Deus está dizendo. Eu vou pegar você. Eu vou levar você em cima do ninho. E vou mostrar para você. A Bíblia diz assim. Porventura o homem poderei esconder de mim. Ainda que o homem se tente se esconder nas profundezas do mar. Eu mando a serpente lá picar. Porque eu sou. E diante dos meus olhos ninguém escapa. Não passa para trás. Cante que ora não, hein? Eita, Jeová está aqui, irmão. Jeová está nessa live. Terra! Meu Deus. Jesus está dizendo. Eu vou mostrar. Deus fala assim para alguém aqui. Deus me revela. Deus fala. Eu vou mostrar o que está escondido. Não é para você ficar se apavorando, não. E o primeiro que aparecer na tua frente é você querer bombardear. Porque quando Deus fala. Ai, Deus vai mostrar o que é escondido. O primeiro que a gente vê já desconfia. Não. Não é assim que Deus trabalha, não. Deus não é Deus de confusão, não. O escondido é assim, ó. Quando você foi ver, Deus fala. Vê. E você fala. Meu Deus. É mistério. Deus não fala para dar confusão. Deus fala para dar solução. Deus está entregando uma solução hoje na vida de alguém. Deus está dizendo. Eu vou mostrar para você. Eu vou revelar. E você vai orar. Vai repreender. E eu vou entrar. Já estou entrando. E tudo que está escondido, eu vou tirar. Vou fazer assim com o tapete, ó. É, Bia. Eita. Canta, 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 canta. Ai, meu Deus. Cai. Alay. Decoma. Suba. Arábia. Meu Deus. Deus está dizendo. Canta. Vou fazer assim com o tapete, ó. Vou chacoalhar. A poeira vai até voar. Vai assim, ó. Pá, 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 pá. Canta, tu e vou pôr no telhado. E Deus está dizendo. Você vai glorificar o nome do Senhor. Por quê? Dentro das quatro paredes ninguém viu. Mas te acusaram. Te apontaram. Inventaram um monte de coisa. Mas Deus viu e contemplou. O justo juiz. O Eloi. O El Shaddai. O Adonai. Eloi. El Shaddai. E Adonai. Adoro o nome dele. Ele é o Deus primeiro. Ele te cura hoje aqui primeiro. E te arranca desse chão. Deus vai na frente. Garantindo a vitória para os filhos seus. Quebrando as correntes. Ele faz botar água da rocha. Com Deus ninguém há quem possa. Esse é o grande Deus. Deus. Não sei a letra do hino, irmão. Estou inventando. Mas só sei que o hino é sim. Eloi. E o Shaddai. E Adonai. Adoro o nome dele. Ele já entrou lá. Decai. Ele vai chegar primeiro. E você vai descansar. Vai tirar desse chão. Deus está dizendo. Fica tu em paz. Estou eu quebrando a corrente. Estou indo na tua frente. Decai. Estou enviando os meus anjos para repreender. Levanta a tua mão agora. Decai. A sua mão vai ser levantada agora. É mistério. E as mãos do Senhor vai segurar a tua agora. Tem gente que vai sentir um toque. Eita. Glória. Levanta as tuas mãos. Segura a Deus na mão dessa pessoa agora. Recebe o toque. Segura a Deus. E puxa essa pessoa para cima. Para que o teu nome seja glorificado. Decai. Me levanta aí. Toca Espírito Santo. Toca. Toca. Ele está pegando pela tua mão. Tem gente que vai chorar agora. Vai começar a chorar. Pode chorar. Por um caminho. Veio para o sete voltas. Vai para as profundezas do abismo. Ré-me no brefá. Ele toca na tua mão agora. E ele está dizendo através desse toque. A mão queima. Um sente o toque. Outros choram. Outros tremem. Outros gritam. Outros vomitam. Olha aí o trabalhar de Deus nessa live hoje. Olha aí o trabalho de Deus nessa live hoje. Vai tocando Espírito Santo. Toca por dentro e por fora. Cura. Cura. Faz a cirurgia. Resolve os problemas. Toca do fio da cabeça. Até as plantas dos pés desta pessoa que está assistindo a esta live agora. E quebra o arco. Corta lança e despedaça os carros no fogo hoje. Espírito de Deus. Você que sentiu o toque de Deus aí. Escreve. Eu senti tocar. Eu senti queimado. Escreve aí para o povo saber que Deus está aqui. Escreve aí. Terré. Terré. Alguém do outro lado que precisa ouvir no meio dessa multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Quase 10 mil pessoas reunidas aqui. Glórias a Deus. Deixa eu ver. Glórias a Deus. Olha aí. 8.200. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que me assume nem-se. Tec minuprifá. Terra. E Jesus está dizendo assim para alguém. Uma situação. Ó. Sendo que é a direção do céu. Deus está falando aqui. E o Senhor diz para você. Eu vou revelar e tu fica na tua. Outra situação. Alguém que foi criticado. Caluniado. Foi defamado. Defamada. Falaram não na tua frente. Mas falaram pelas tuas derrévia súbia. Nos dequeminubrifá. Mas o Senhor diz assim. Agora eu vou pegar o tapete. E vou fazer assim. Pá. Vou sacudir. E vou mostrar de quem é a poeira. Entra. Fica tu em paz servo. Fica tu em paz. E a poeira eu vou exatamente. Eu vou chacoalhar o tapete três vezes. Pá. 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 E vou pôr em cima do telhado. Canta tu. Na terra é dergue a sobrecomenubifá. Porque eu sou. E é assim que eu vou trabalhar. Vou jogar em cima do telhado. E todos vão saber qual grande eu sou o Senhor. E alguém vai dizer. Meu Deus. Me perdoa. Porque eu abri a boca pra fulado e fulado. Jesus me perdoa Senhor. Vai ficar perplexo. Agora entendeu o mistério? Vão ficar perplexos. Vão ficar surpresos. Porque o que Deus vai fazer nesse lugar aí. A novidade. O que Deus vai fazer dentro da tua casa. No meio da tua família. Vai quebrar todo o protocolo. Vai desmanchar toda mentira de Satanás. Contra a tua vida. Coloca aí. Deus está agindo ao meu favor. Coloca aí o socorro de Deus. A emergência de Deus. Deus está me justificando. Deus está trabalhando. Deca lá o maço. Papai está cercando casa aqui de muralhas de fogo. A tua casa está cercada de muralhas de fogo. Recebe esta palavra profética. Em nome de Jesus. Deus está dizendo. Não se preocupe. Vez com o dia da manhã. Entra tu no descanso do Senhor. Entra tu no descanso do Senhor. Porque é assim que ele faz. É assim que ele vai fazer. E é assim que ele vai agir. Manara amassu. Manara biakala amassu. Idecomenegue. Mas Deus está dizendo. Estou jogando o anjo para o terra. Olha para cá. O que Deus está mandando dizer para alguém. Estou jogando o espírito do engano. Eita que é mistério. Canta, ergue, menino. Estou jogando o espírito do engano para o terra. Ele está caindo para o terra. Deus está dizendo. Estou descendo a espada no espírito do engano. Da mentira. Está caindo por terra o engano hoje. Você dá glória a Deus. Fala eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Deus não vai deixar você enganado, enganada, confundido. Não vai deixar você com dúvida. Ele vai limpar, remia, sub. Eu vejo uma mente. Nergia, sub. Ecomenubia, fá. Entris, decomenubia, fá. Cala só. Eita. E a mão faz assim na tua mente. Eu vejo uma mão poderosa. Hum? Uma mão poderosa. Uma amiga minha. Miriam Generoso. Eita. E a mão poderosa faz assim na mente, ó. Ele pega tudo que não presta da tua mente, ó. Sai no nome de Jesus. E bate a retirada. As profundezas da sua mente não é ninho de pássaro para botar ovo na tua cabeça. Está repreendido. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Bota aí a minha cabeça. Ela é dominada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. A minha cabeça. É a cabeça de Cristo. Declara sobre isso. A minha mente é a mente de Cristo. Declara aí. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Faça um culto na tua casa, meu irmão. Ninguém está aqui para brincar, não. A minha mente é a mente de Cristo. A mente de Cristo. E o Senhor está dizendo para alguém. Sou eu, Deus. Que vou arrancar todos os derrévias súbias da tua mente, do teu coração. E tu vai pensar, tu vai agir. Vou eu dar uma sabedoria. A qual alguém tem me pedido neste decomaço minência, meu Deus. É forte. Volta! Olha aí. Para resolver os derrévias da terra. Eita, decalamáço e decomendegue. Ai, Jesus é muito forte. O Espírito de Deus me revela aqui nesse momento. Alguém vai assinar os papéis. Meu Deus. Aleluia. É que me nobrevai. Vai assinar os papéis da alegria. Deus está falando aqui para mim. Eu quero parar a live, irmão. Mas eu tenho que entregar os rolos mistérios. Tem alguém que entrou aqui na nossa live? Você está aí me assistindo. Vai chegar uma benção. Vai chegar um derrévias. Meu Deus, que lindo. Uma providência. Mas porém. Você vai sair para resolver essa situação. Presta a tua atenção. Para para ouvir Deus falar. E o inimigo, você vai entrar aí. Um que me assuma. Vai tentar. Não vai entrar. Vai tentar. Você vai querer ficar doente. Ou de cama. Vai te dar um mau humor. Você vai querer virar do avesso. Nesse dia. E Deus está dizendo. Fica tu ligado. Derré me assumem, né? Que é minha faixa. Porque Deus está dizendo. Nesse dia. Eu vou sopra a minha surpresa. E o inimigo. Ele vai querer vir primeiro. Te deixar você atribulada. Atribulado. Para você perder. O que está para chegar na palma da tua mão. Então descansa. Antes vem o baque. É dessa maneira. E Deus me revela. Que antes para que você saia. Para resolver. Você vai ficar desse jeito. E não esqueça dessas palavras não. Ai meu Deus. Eu não sou feliz na vida. Claro. Não obedece a voz de Deus. Entra por aqui. Sai por aqui. Aí quer que Deus opera como? Gente. Eu amo todo mundo. Jesus ama todo mundo. Mas o povo fala. Guarda palavras da minha lei. Obedeça as revelações do Espírito de Deus. Isso aqui é o manual do crente. Aí Deus está falando. Vigiar e orar. Aí Deus está dizendo. Vigia minha filha. Vigia meu filho. Nesse dia. O primeiro que passar na tua frente. Você quer esganar. E Deus está dizendo. Cuidado. Repreende esse Espírito. Está vendo que é o diabo te atormentando? Porque está chegando a promessa desejada. Esperada. Tão sonhada. E o inferno. Quer tentar paralisar. E Deus está dizendo. É voda. Eita. Calamaço. E meu Deus. Deus está dando um mistério aqui. Muito forte. Canta tu na terra. E o Espírito de Deus. E quando Deus está falando. É porque está próximo. Está perto. E Deus está dizendo para você. E de calamaço. Tu vai ver. Ó. Eu quero liberar uma palavra profética. Nessa live. Que foi me ortogada aqui. Pelo pai. Pelo filho. Pelo Espírito de Deus. Deus está dizendo. Que ainda hoje. Meu Deus. Eu gosto quando Deus faz isso. Ainda hoje. De calamaço. Me candarabia comanai. Ainda antes. Antes que vire a meia noite. De que vire a súbia. Rourimi calamaça. Deus vai deixar uma surpresa na vida de alguém. O telefone vai tocar. De calamaço. E declara aí. Deus vai. Deus vai me surpreender. Antes da meia noite. Deus vai surpreender alguém aqui. De rébia. Canta lá maço. E tu vai saber que eu falo. Que eu faço. Eu sou Deus. De rébia. Dele. Que me nubre. Antes da meia noite. Eu vou acertar uma situação. E tu vai me agradecer. De que me assustou. E eu que estou assistindo a live. É do momento. Pode ser gravado. Não interessa. É antes da meia noite. Deus é Deus. Do 24 horas. Cama-sinérgui. Forgui. Minubrifá. Antes que essa semana termine. Meu Deus. Eu estou com as minhas pernas arrepiadas. Antes que esta semana termine. Deus está dizendo. Diga que eu sou. Eu sou. E vou fazer assim. Vou virar a bola. De que me assustou. Vou eu dar um giro. Vou eu. De calamaço. Movimentar. E tu vai cantar. E tu vai cantar o louvor do outro lado da calamaço. Pode preparar. Alguém está na dúvida. Alguém está cansado. Está do outro lado dessa hora. Meu Deus. Será que é verdade o Espírito de Deus? Fica aí. Duvidando. Deus está dizendo. Prepara o teu coração. Prepara. Pode preparar. Porque quando bater na tua porta. Você vai falar. Deus falou e eu não acreditei. Deus falou e eu não acreditei. Eu quebro o coração de pedra. Ele está dizendo. Eu sou matelo. que me usa a penha. Estou derrubando hoje. Toda a cadeia contrária. Contra a tua vida. Contra a tua casa. Contra a tua família. Todo o plano. Todo o projeto. Está sendo desfeito agora. Recebe aí. Poder de Deus. Recebe graça. Autoridade. Unção. Recebe das mãos de Jesus. Recebe. Deus é Deus. Não se preocupeis. De quem me assume. Deus. Ó. Pega aí o mistério. Serve só para quem acredita. Aleluia. Irmão. Eu falo sem medo de errar. Sem medo de pecar. Porque eu não estou pecando. Porque eu sei quem me usa aqui. Remi nubrifa. Que me assume neguese. Três situações. Um vai receber antes da meia noite. Deus vai estar dizendo. Outros vão receber. Durante vinte e quatro horas. E Deus está dizendo. Até o término de comenefá. Desta semana. Alguém vai contar. Uma vitória na terra. Dei me assume. Recebe esta palavra profética. Aleluia. Deus já operou o milagre. Bota aí. Deus já operou o milagre. Ah, pastor mesmo. Assiste gravado. Você que vai assistir gravado. Não interessa. Deus está falando contigo. Deus te trouxe aqui. Que tem pessoas que trabalham. Outros acordam pela manhã. Deus. Ele conhece. A palavra está preparadinha. Está guardado o pedaço do bolo para você. O Espírito de Deus. Ele é assim. Ele trabalha. Ele fala. Aleluia. Que me assume. Deus está dizendo. Eu sou Deus. Do armário espiritual. Vou visitar uma situação. Eita. Canta tu. De que me assume. Vou eu visitar uma situação na terra. Ai. Alai. De comanai. Eu quero terminar a live. Não consigo. Vou visitar uns de rébia. Nos de comete. Nos de org. Minubrefa. Ou Minubia. Meu Deus. O que é isso? Eu estou sentindo Deus aqui. Que me assume. Sou eu celeiro. Eu vou entrar lá na conta bancária. Viu? Ai. De comanai. Assume. Que me afaz. Ah, pastor. Nos dias que estamos vivendo. Está difícil. Para você, minha filha. Para você, meu filho. Porque para Deus não existe difícil. Deus está dizendo. Eu vou visitar a conta lá. Viu? Vou mexer no rebuliço. Nos papéis. Negueve. Assume. De comanai. Aí você vai testemunhar. De calama. Tu vai saber que Deus é Deus. Deus. A dica é que eu estou visitando o celeiro de alguém. Fala que eu vou surpreender. Alguém está preocupado. Está aqui na live. Deus. Como é que eu vou pagar a conta? Como é que vai ser? Meu Deus. Deus. Fica tu em paz. Eu vou repreender toda a sentença do inimigo. Tudo que o inimigo diz que acontecer é mentira dele. Eita. Mentira. Deus está dizendo. Eu chego. Eu resolvo. Eu sou Deus. Você não é desamparado. E nem desamparado, não. Não. Bota aí. O Deus de providência está chegando na relva. Deus está dizendo. Eu vou visitar uma situação. Deus vai. De calama. E de comem. E de comem. E de régua. Entre os de comem. Ai Jesus. Deus está me dando um gestério aqui, irmão. Aleluia. Eu vou falar. Entre. Deus me dá uma vida. Gente, a gente vai chamar eu de louco. Vai chamar eu de louco. Não estou nem aí, irmão. O negócio é o céu falando. É. Vai ver o botão da providência aí, viu? Vai. 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 É mistério na terra, irmão. Não estou brincando, não. Hum. De que me nu brefá. Alguém vai digitar vitória. Olha pra cá. Deus está dizendo. Vou eu levar. Nos de que me assumem. Erguem me nu brefá. Oh, Jesus. Tende misericórdia de mim. Deus vai levar alguém. Numa determinada situação que você não pode resolver. Mas é pra você arrancar uma providência. Eita. Que se deixar pros outros, alguém passa você pra trás. Passa. Tira o mistério da tua vida. É. Olha aí, Deus está falando com você. Mas Deus, que é tão lindo. Muito lindo. Bota aí, Deus é lindo. Declara aí, Deus é lindo. Você sabia que Deus está sorrindo hoje? Deus está sorrindo na live hoje. Pastor, você está doido ou não? Deus está sorrindo. Deus é muito lindo. Te que me nu brefá. Ele vai te levar. E ele vai pôr um ciro do teu lado. Pastor, não estou entendendo nada. Deixa eu te explicar o mistério. Ele vai te levar você nesse lugar pra você tomar posse dessa vitória. Mas vai ser por direito. Sem passar você pra frente. Sem passar você pra trás. Porque é justo. Deus vai levantar um ciro nos derreve e assubi da terra. De comanai. De que me assubia. E Deus vai levantar um orientador. E você vai. E o Senhor está dizendo. Eu sou Deus que vou adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze. Os ferro de ferro. Sou porta por dentro de porta. Sou parede por dentro da parede. Rebento o muro de Jericó. Quebro as cadeias. Ai, decanta. Eu vou colocar um anjo do teu lado. Deus vai pôr uma pessoa pra te orientar. Para falar. Não se preocupe tu. Porque a teu vai vir na palma da tua mão. E Deus vai te levar nesse lugar. Pra tomar posse desta vitória. Sabe por que Deus está dizendo aqui? Você pode ser leigo. Você não pode entender nada. Mas o teu Deus entende tudo. E não vai deixar você enganado e confundido. Nem enganado e nem enganado. Deus está descendo para responder. E Deus vai te levar lá. E o senhor vai levantar o sírio. Vai ser o sírio. O sírio é libertação. Bota aí. Libertação. Libertar de tomar o que é direito. E eu quero te dizer pra você que está aí. Achando que não vai dar nada. Eu quero profetizar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vai. Vai ser maior do que a primeira. Você vai sair de uma situação. A qual está te matutando. Te preocupando. Mas vai sair com prata. Com ouro. Com bosto. Com óleo. Na mão. De que me assome. O inimigo. Não queria que você estivesse aqui hoje. Para receber essas palavras proféticas. Mas Deus está dizendo. Eu vou dar um jeito também nesse inimigo. Para não tocar na minha derrévia subia. E tu vai saber. Meu Deus. Teu barco não vai afundar. O Espírito Santo está dizendo. Eu estou tomando a frente. E alguém vai entrar. Nessa situação. Deus está dizendo. Vai entrar. Eu vou usar um anjo. É irmãos. Deus levanta anjo na nossa vida. Aí a pessoa acha que vai vir um anjo. Com asa e com tudo. Não. Calma aí. Naquele momento. A pessoa. Deus levanta uma pessoa. Abençoada. Para poder te ajudar nesse lugar. Entendeu? E a glória é para Deus. Não é para mim. Nem para você. Nem para ninguém. A glória é para Ele. E tudo é por Ele. É para Ele. Essa live é dEle. Eu sou dEle. Tudo é dEle. Tudo aqui é dEle. Se não fosse Ele. Nada disso acontece. Boba que alguém que se acha. Você está entendendo o mistério? E Deus vai te levar. Deus está entregando. Deus está entregando. Vou entregar isso. Esse mistério. Você vai estar de frente. Como um mistério. Você vai glorificar o nome do Senhor. Deus está dizendo. Você vai contemplar. Vai. E você vai digitar. Deus está dizendo. Estou entregando. Abra a tua mão aí da tua casa agora. Você que está entendendo. Abra a tua mão aí agora. Deus está entregando agora. Uma senha. Nas tuas mãos. É. Deus está entregando. Uma senha. Recebe aí. A senha de Deus. Uma senha. Canta tu na terra. Ai. Cande hergue-me no brefá. Recebe a senha do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Aí agora. Deus está entregando. Uma senha para você. E você vai lá. Vai resolver. E vai cantar. Glorifica Deus. Viu? Deus está entregando. Uma senha para o direito. Na palma da tua mão. E olha para cá. A senha é segredo. Viu? Senha não é para você sair. E ficar falando para os outros. Não. Ó. Boca fechada. Não entra mosquito. Senha do céu. Deus está entregando. Uma senha. E tu vai apertar. O botão da vitória. Decalar. Amarço. É. Pode receber irmão. Deus está falando. Pai. Eu quero entregar o teu povo. Nas tuas mãos Senhor. Quebra o arco. Corta a lança. Queima os carros no fogo Senhor. Venha repreender. Essa pessoa que está do outro lado. Me assistindo agora Pai. Nós estamos aqui Senhor. Com essa multidão de pessoas. Repreenda Pai. Todo mal. Quebra o arco. Corta a lança. Queima os carros no fogo Senhor. Venha jogar por terra toda a fúria de Satanás. Meu Deus. Aonde o inimigo quer entrar. Alguma brecha Senhor. Que ele seja abatido. Destruído. Derrubado. Nós não aceitamos a ajuda do inferno. Esta live é do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Satanás. Pega tua bagagem agora. Sai desta casa. Sai desta família. Sai desta live. Sai deste povo. Vai para as profundezas do abismo agora. Em nome de Jesus todo mal. Sai do nome de Jesus agora. Senhor toca nesta pessoa. O Senhor disse que hoje o Senhor está curando gente. Está entregando milagres extraordinários na vida do teu povo. Começa a operar milagre papai. Começa e toca. Repreende o câncer. O tumor. Os nódulos. Visita os hospitais. Visita as OTIs. Visita os manicônias. CTIs. Meu Deus. Cada pessoa que está inscrita nesse canal. Meu Deus. Visita. Meu Deus. Cada inscrito aqui agora. Vai quebrando as correntes. Repreende toda a seta. Todo bombardeio. Seja repreendido. Lançado nas profundezas do abismo. Que todo mal sai. Eu profetizo. Decalá. Mas se Deus está visitando. Um comércio. Decalá. Mas se Deus está me revelando. Uma pessoa que trabalha na área da saúde. De que me anar. Que me nubre fai. E o Senhor está dizendo. Eu vou fazer assim. Entre. De camassu me nubia. Ai. É confirmação. Tu não pediu? De rébia. Vou trabalhar. Viu? Ergue-me nubre fai. Eu vejo você vestido de branco. Todo de branco. Camassu me nubia. Calamai. E o Espírito de Deus. Está dizendo. O Espírito Santo. Deus que não se engana. E revela a verdade. Ele está dizendo. Eu estou entrando na cena. E mudando toda essa história. E decalá. O máximo. Entra Senhor. Dá paz. Dá saúde. Toma este copo com água. Pai. Essa pessoa Senhor. Quando tomar este copo com água. Coloca a gota do teu sangue. Seja curado. Liberto. Transformado. Remido. Transformado. Pelo teu sangue. Que caiam por terra. Cadeias. Sejam repreendidas. Pelo teu nome. Bata a inveja por terra. Agora caia por terra. Toda inveja. Todo levante. Todo espírito das trevas. Seja repreendido. No meio do teu povo. Pai. Esta vida está abençoada. Pelo sangue de Jesus. E você digita. Amém. Digita eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. Toma com o copo com água agora. Irmãos. Seja abençoado por Deus. Amém. Recebe. Amém. Queridos. Compartilhe esta live. Manda para alguém. Faça um propósito com Deus aí. Eu vou estar de joelho pela madrugada. Você que convidar. Sete pessoas para se inscrever neste canal. Eu vou estar orando por você. Estou em oração. Pelas madrugadas. Todas que tem compartilhado. Mas eu vou orar em especial. Você que fizer aí um propósito com Deus. Um voto com Deus. Faça um voto com Deus. Convidar sete pessoas para se inscrever neste canal. Manda para alguém. Me menciona lá no Insta. Me acha lá. Pastor Diego. Amém. Pastor Diego. Francis. Lá no Insta. E me segue lá. E eu vou deixar sete prints. Glórias a Deus. Os sete prints. Da perplexidade de Deus. Do milagre. Da operação divina. Gente. Assiste outras lives. Recomenda para alguém. Tem muita palavra profética aqui. Tem gente que precisa ouvir. Amém. Vocês oram por mim. E eu oro por vocês. Amém. Quem vai orar por mim. Amém. Orem e jejuem por mim. E Deus recompensará. Um orando pelos outros. Nós chegamos lá. Amém queridos. Vamos um orar pelos outros. Fazer uma corrente de oração. E o céu descerá em nosso favor. Deus está entrando em um casamento aqui agora. Deus está entrando em um casamento. Deus está entrando em um casamento. E está colocando as mãos aí. Repreendendo toda a confusão. Toma posse dessa vitória. Manda esta live para alguém que precisa de QMS. Alguém ia dormir. Ai Jesus. Eu quero parar a live. Eu não consigo irmão. O Espírito de Deus. Me revela. Alguém ia dormir. O Espírito da morte ia lhe tomar. E você ia morrer dormindo. Mas hoje através dessa live. O sangue de Jesus tem poder. Cai por terra. Tudo mal. Agora o Espírito da morte vai embora. Sai do nome de Jesus. Todo ataque. Cai por terra em nome de Jesus. Ia morrer. Dormindo. Mas hoje o Senhor está dando livramento. Recebe livramento para a tua casa. Para a tua vida. Pai toca neste peito. Cobre com o teu sangue. Deus acampa os teus anjos com a tua espada de fogo. Desce a espada no diabo Senhor. Coloca Senhor os teus anjos. Mil caronados do teu povo. Dez mil a direito do teu povo. Mas eles não serão chegantes. Serão atingidos. E praga nenhuma chegará a tenda deles. Porque a tenda deles está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus abençoe o povo de Deus. Deus abençoe você que tem compartilhado. Você que tem assistido depois. Amém? Que o céu esteja. Que o céu dê um abraço de vitória. Fiquem todos na Pai do Senhor Jesus. Assiste outros vídeos aí, irmãos. Dá uma bênção. Tem uns vídeos muito fortes. Proféticos de libertação. Você que está precisando de cura. Tem vídeo. Se fortaleça no Senhor. Deus abençoe a Pai do Senhor Jesus.